Olá alunos, estamos de volta com a resolução de mais uma questão de informática. Agora vamos então à leitura da questão. Quanto ao conceito de internet, intranet e principais navegadores, analise as afirmativas abaixo. Dê valores verdadeiro V ou falso F e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo. Observe a primeira afirmativa ali. Somente o browser Internet Explorer funciona em uma intranet. Será que está certo isso? Somente o browser? Browser é navegador. Será que somente o navegador Internet Explorer funciona em uma intranet? Não, errado. Numa intranet, você pode usar os outros navegadores que você usa na internet também. Por exemplo, eu posso, tanto na internet quanto na intranet, usar, sim, o Internet Explorer, o Google Chrome, que é um outro navegador, o Mozilla Firefox, que é um outro navegador, entre outros tantos navegadores que existem no mercado. Então, quando a gente fala sobre a questão de navegadores, tanto na internet quanto em uma intranet, eu posso utilizar diversos navegadores. É claro que, dependendo da organização da empresa onde você trabalha, eu posso ter lá naquela empresa uma recomendação de usar na intranet daquela empresa um determinado navegador específico. Mas, como conceito teórico, intranet de forma genérica, você pode usar os diversos navegadores que você utiliza também na internet. Portanto, vamos marcar como falso, onde ele diz somente. E o erro aqui é dizer que somente o browser Internet Explorer funciona em uma intranet. Porque eu posso usar o Internet Explorer em uma intranet, mas posso usar também outros navegadores, outros browsers. A outra alternativa dizia, a diferença entre internet e a intranet é a versão utilizada no protocolo IP. Percebe? Tem um erro aqui. Tanto na internet quanto na intranet, você usa os mesmos protocolos. Porque, percebe, a internet é a rede mundial de computadores e é uma rede pública, que usa como base um conjunto de protocolos chamado TCPIP, e o IP, que significa protocolo da internet, é o responsável pelo sistema de endereçamento utilizado na internet. Como uma intranet é uma rede de acesso restrito de uma organização, que usa os mesmos protocolos da internet, então, em uma intranet, eu também vou usar o mesmo protocolo IP. E eu posso usar os protocolos IP em diferentes versões. Eu poderia usar tanto na internet IPv4 como IPv6, que é IPv4 e IPv6, como em uma intranet, eu também posso usar IPv4 e IPv6. Portanto, as versões de protocolos IP que eu uso na internet, eu também posso utilizar essas versões na intranet. Porque a diferença de uma internet para a intranet é o acesso restrito da organização na intranet. Então, a internet é rede pública, rede mundial de computadores, e a intranet é uma rede de acesso restrito a quem pertence àquela organização. Mas os protocolos que eu uso na internet, eu também uso na intranet. Então, vamos marcar como errado, porque ele disse que a diferença entre internet e a intranet é a versão utilizada no protocolo IP. Não, a versão utilizada no protocolo IP pode ser a mesma. Pode ser a mesma. A diferença é que a internet é uma rede pública e a intranet é uma rede de acesso privado. Quer dizer, só acessa quem pertence àquela organização. Então, as duas ficaram falsas nesse caso. A resposta, a letra D de Dinamarca, falso e falso para essas duas avaliações que nós fizemos na questão. Certo, pessoal? Muito importante, então, estudar os conceitos de internet e intranet e também os seus protocolos para provas de concurso. Ok? Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca gostei e também se inscreve no nosso canal. Até o próximo vídeo. Bons estudos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho